E aí, vamos esperar aqui o vídeo, maldossobes, falar aqui do grande Pirates Web, que é o melhor e o mais rápido site para vocês trocarem as vossas skins. Tudo que tens que fazer é clicar aqui onde diz bónus até 35% e aqui podes colocar o código e deves o skizer. Vocês já conhecem que o código skizer dá 35% extra em bónus para sempre. Basicamente, depositas 100 dólares, recebes 135. E olha para estes métodos de depósito, que é uma coisa louca. Banco, Skriller, Jesus, mais Millennials, mais Paypal, PCP Cards, Kingwins, Cryptos, meu Deus! E eu tenho estas imensas skins e podia trocá-las por muita coisa diferente. Podia simplesmente chegar aqui e trocar estas 2.000 dólares seguidas, que são várias skins, por uma faquinha e já estava top. Mas eu não quero trocar nada, mas tem ali balance, 152 dólares de balance. E isto é saldo real, Jesus, onde vocês podem depositar aqui o saldo em vez de skins. Então eu vou colocar aqui que quero skins até 100 dólares. Mas espera aí, eu quero a raridade, não quero raridade assim a patrão nem patrão. É exterior Factory New. Depois de ter aqui metido os filtros todos, eu vou sacar simplesmente uma faquinha nova. Que é o quê? Uma Damasco Steel Factory New, 144 dólares. É só clicar aqui, confirmar a troca e, meus amigos, adivinhem quanto tempo é que isto vai demorar. Ó, confirmei a troca, assim muito rápido. 3, 2, 1 e já está, nem deu tempo de contar. Ora bem, aceitar na Steam e My Friends. Estamos a falar de em menos de 10 segundos eu já tenho as facas na minha conta. Ah, Tiago, mas mostra. Aqui já está, Zé, a troca está concluída, mas querem que eu vos mostre? Eu mostro. Meus amigos, inventário, Shadow Dagger, se estão elas, Shadow Dagger de My Steels, original fábrica. Aqui estão elas, bem bonitas, por acaso, olha lá. Zé, estamos a falar de em menos de 10 segundos, estavam na minha conta. Por isso, Pirateshop é o melhor site para vocês tocarem as vossas skins. E claro, não se esqueçam, o promo code é sempre skip a 35% extra, sempre. Links na descrição, let's go, mestre. Bora, Rei, bora. Eu só quero te dizer uma coisa. Tu és o in-game líder. Bora, estou com tudo aberto hoje, ok? Parabéns. Calma aí, como assim? Estou com o Matin aberto, estou com o Inst aberto. Bora lá. Ah, ok. Dá, dá, dá a calma, tu nem conheces o mapa, o que conheces? Pois não, este mapa só jogou uma vez contigo. Se sabes melhor, este é calma. Eu vou por aqui, ok? Vai lá, vai lá. E aí, já fizeste peru aqui. É para tu matar-os aí, bora. Está aqui um, morto. Bem. Ah, eu estava com a granada na mão, bro. Com a granada na mão. Mano, nós estamos a ser tia. Acreditas que eu estava a pensar que estava a tia, mano? Agora assim, foda-se, não estou a conseguir para o site. Oh, costas, costas, foi dar a volta por trás. Foda-se. Foda-se. Bora, calma, isto aqui não é o primeiro jogo, também, meu. Primeiro jogo, mas é para ganhar já. Coleco agora. Ah, eu pensava que estava a tia. Com a etuga? Como é que vocês sabem com a etuga? Vocês conseguem tirar as pesquichas ao dever aqui? Foda-se, vocês são foda-se. Tem para ir 5x7. Devem estar aí, à direita. Hum. Está aqui um. Está aqui um. Ah, bem, eram os dois. Estão lá os dois. Ah, e ele olhou para trás e ia matar da bomba. Como é, chico? O tempo, meu menino? Desaparecido. Vai, mestre, agora não podem cair. Não podem vir, mano, esquece. Tem que cair. Estás ouvir? Estou, estou. Estás ouvir ou não estás? Estou, estou. Bora. Vamos lá, então. Tem-nos um para dar lega. Vou ficar a ver aqui à frente, ok? Está bem, mas com cuidado. Pode vir costas. Eu acho que não, acho que vai estar aí. Tem aqui a bomba. Tenho a bomba aqui. Ah, vou indo para aí. Ou fica aí, desse lado. Cara, eu vou todos de fora. Ai, mas vais o quê, meu? Mas vais o quê? Mas temos que ter dois todos contra todos. O que é que vamos fazer depois? Bang, bang, puto. Success nacional, puto. Não bate os queiros, mas de mal. Olha este gol lá, Cristiano. Ali em cima. Vamos a tirar os dois, Neide? Já. Vai ser gol. Espera aí, é aqui. E atiras lá para o fundo. Um, dois, três. Um, dois. Ui. Mas está à minha frente. Foi, foi. Está bem. Eu já matei. Tens de matar o outro, anda lá. Ok. Está um f***? Isto está aí. Mano, é isso que eu gosto em ti, mano. É que tu não falhas. Bora, dois, dois. Anda lá. Ah, mas tem que ter dois. Bora. Estamos a jogar bem este jogo até. Tu estás a jogar bem. Posso mandar outra vez a granada, aquela típica, está bem? Estás a jogar bem? Eu sou uma m***. Não faz nada. Estamos a jogar os dois bem. Estás à minha frente. É igual que tu tivesse estar com os primos, eu ainda não há bulha. Mano, combinámos amanhã a andar ali à bulha, meu. Vou brincar, meus primazos já estão-me do coração, caralho. Estou-me do coração. Como é que tu sabes que um era português? Olha, estão os dois aí, do outro lado. Volta para trás. Volta para trás. Para trás? Ok. Já, já. Eu acredito, nunca te vi a falhar, Giz. Mãe, a Mãe, a Mãe! Mãe, a Mãe! Mãe, a Mãe! Mãe! Mãe, a Mãe! Não vou gastar dinheiro, Mãe! Desculpa lá, Mãe! Não vou gastar dinheiro! Posso usar? Eu não posso! Não, não vá, então! Vai morrer, sabes bem disso! Estão lá os dois, estão lá os dois, mandou flash, fiquei 4, meu, foda-se! Fiquei 4, o gajo estava lá em cima, mandava-se! Eita! Que merda! Quem é se tiver a dar stream snipe é fulido! Caralho, assim é mesmo se ele tiver a dar snipe, mano! Olha! Este não está a dar snipe! Ai, vamos embora! Como é, Sara Castro? Onde é que está? Onde é que está? Está lá em baixo, já não chega-se! Estão lá em baixo, já não chega-se! Está onde? Está aí, aí! Não vi! Estou a tomar, estou a tomar! Toma, anda lá! Anda lá! Tu lá a segunda não perdoas! Toma! Está aí! Está aí! Olha aí mesmo! Está aí! Está bom, chico! Chico, pequenininho! Estão aqui! Estão aí o quê, Mãe? 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 Estão aí os dois? Não, só um! Não, não é lá! Esse tem que ser o quê? Estou também, estou também! Estou também, não me preocupo! Estão! Estava no trabalho! Não fui eu! Ou vais? Fora a última ronda! A última ronda! Não fui eu! Estás a jogar total, meu! Está aí há dez minutos! Fogo! Vamos lá, chico! 8-3! Estão aqui! Estão aqui, meu! Foda-se! Não podes dar assim, Mestre! Agora estou fudido, não é? Eu avancei! Mandei molo! Não posso jogar da W neste mal! Ah, eu ouvi! Não posso jogar da W aqui! Que soro! Jesus, isso! Pés, quem é que apostou que íamos ganhar? Olha! Afinal que vocês viram ali a apostar alugada! Olhem! Aquilo, quando eu disse aquela cena... Mas a Mariana... Mas a Mariana não estava aí! Põe não, motos! Vocês fizeram isso? Não! Ora, Mestre! Vamos... Vamos por aqui, pela direita! Ok, bora! Tá, obrigado, obrigado! Tá a ser feito? Tá, Cookings! Olha, está aqui um à direita! Sobe que eu dou de cover! Sobe aqui na escada que eu dou de cover! Tá aqui o outro! Teste subir que eu dou de cover! Agora, bora! Demoraste muito, né? Teste subir! Estava a tentar dar de cover! Vai, Mestre! Bora! Bora, bora! Zé! Ei, Zé! Tens duas kills, meu! Calma! É o primeiro jogo! Tô a aquecendo! Tô a aquecendo ainda! Bora, então! É bom que já esteja mais quentinho! Cadê a taxinha? Tô a fazer! Tá bem! Enquanto é pronto, chama! Anda, soro, soro! Tá muito tesoro! Tá muito tesoro aí à direita! Não é esse! Não é esse! É o da direita! Tá à direita! Você à esquerda! Direita? Sei, sei! Pode ter ido para ali e errei! Sim, mas tá um à direita e um à esquerda! O da direita tá soro! A esquerda tá full! Tá à direita soro! Fica maluco! Não, nada! Quando o mapa mudar é outra coisa! Anda lá, mestre! Nós temos quem éres! 5-5! Bora! Não, menina! Caralho! Mestre! Joga já brava! Bora! Agora nem por isso! Mas olha, vai jogar a nós! Opa! Siga! Siga-me este lá para dentro! Opa! 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 Fiquei com 46! Planta! 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 Tá aí o gajo! Aí está! E eu trouxe o outro! É, eu vou morrer! Não, não, não! Não, mano! Ele molou uma minha! Ele nem sabia que eu estava ali! Oh! 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 Eu não percebi! Eu não percebi! Mas eu não percebi! Esta jogada! Estava ali! Estava ali! É um molo! Normal, não é? Ora! Anda lá! Mestre! Siga! 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 Oh! Oh! Espera! Olha este tiraço! Estás a jogar à brava! Estás a jogar no N! Esquece! Anda! Vou plantar para ti! Anda! Espama! 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 Porteste! Oh! Ai! Jesus! Que é isto? Esporte! Metam os olhos aqui neste jogador! Pessoal joga de madrugada e às vezes quando está cansado! Ele é o besqui! Está todo enganado! Obrigado! Mata um do moto dois! Venham eles todos depois! Mata três! Mata quatro! Mano! Eu tinha mandado esta bala! tem outro ali, outro ali tá lá, tá lá ao fundo tá andando comigo, tá à direita espera planta, planta, confia planta, planta aqui ali, ali eu disse pra confiar bora, caralho, eu disse pra confiar é cada bala que eu gosto de comer a fi anda olha pra isto, queres que a trota vende isto, vende isto olha, está aqui a palma quase Mikovski quase um, 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 um um, um, um um, um um, um one tap lá para cima, bora one tap, tu pediste? eu dei tu pediste? eu dei, tu estás a perceber? bola, meu vai lá plantar esta merda, que eu não caio vou lá plantar esta merda, vai lá plantar, opa, planta aí ah, fochado na smoke one tap, oh mano, que jogo é isso Zé, chamem-me, se faz sabor eu liguei os cheats para estes jogos, Zé olha para isto, olha para isto, Zé meu Deus, Goldung, Goldung eu não jogo para Goldung, Zé, eu jogo para Global Elite eu não sou de rank, meu foda-se incrível este CS Joguei tantas, meu Deus Tchau, tchau.